Starfield está se aproximando do seu lançamento, né? E muitas coisas estão acontecendo na internet, né? Primeiro que tem pessoas soltando aí, né? Os cachorros pra cima de Starfield de uma forma gratuita Às vezes sem muito foco pra poder criticar o jogo, assim De uma forma muito aleatória, tipo, muito gratuito em cima de Starfield E vamos falar também sobre o vazamento do game Pois é, vazou 40 minutos de gameplay aí do game, né? Claro que eu não posso mostrar imagens aqui Mas vai comentar sem spoilers nenhum aqui, né? Sobre o que eu achei, tá? Mas não vou entrar em muitos detalhes também Pra você que quer ter até aquela surpresa inicial, é bacana, né? Então eu não vou falar nada aqui não Mas vamos falar sobre esses dois assuntos envolvendo Starfield aí, né? Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E vem comigo pro vídeo Então, né? Um carinha chamado Grums Ele chegou, né? E falou da fisonomia das telas iniciais, né? A tela inicial de Starfield apareceu na internet E ela é uma tela bem simples, né? Starfield, negocinho ali E um panelezinha ali em cima dando as boas-vindas ao Starfield Essa é a tela inicial de Starfield Beleza, uma tela bem pequenininha, minimalista ali, né? Sem muitas frescurebas Ok, nada demais, nada demais Você tem diversos jogos aí Que tem a tela que é um logo e o menu ali acabou Não tem frescurite Outros querem fazer frescurite Enfim, problema da tela Isso não tira a qualidade do jogo Mas aí o cara chegou e falou A tela inicial de um jogo pode revelar muito Sobre quão a equipe rushou o jogo E quanto orgulho eles colocaram no seu trabalho A tela inicial de Starfield mostra, né? Uma deadline, uma linha de lançamento muito apertada Por uma equipe apaixonada Que trabalhou além do que precisava, né? Ou uma equipe que não ligava Ou seja, né? Ele tá simplesmente falando aqui Que os menus de Starfield Mostra que o jogo foi rushado Que o jogo ou foi feito ali Por uma equipe que tinha muito Um prazo muito curto pra entregar o jogo Ou uma equipe que não ligava pro jogo E por isso que saiu esse menu simples O que, cara? Sinceramente, né? Isso aqui O cara quer reclamar de alguma coisa Porque isso, literalmente Não tem nada a ver com nada, né? Como eu falei É o do Ring A Bethesda A própria dos jogos da Bethesda É o estilo de menu deles Se você for ver o Skyrim É um negocinho ali O Skyrim tudo bem Tem até uma animaçãozinha Uma Fallout 4 ali É um power arm parado ali O menu Esse é o estilo da Bethesda De fazer menu Não tem nada a ver É uma palhaçada demais, né? E, enfim Foi pra atacar a rede gratuito Sabe o que é o pior de tudo isso aqui? É que o Gramps Ele trabalhou pra Blizzard Ele é desenvolvedor também Então o cara basicamente Tá atacando colegas de trabalho Sem um motivo plausível Uma coisa é tu criticar Algo que realmente, pô Beleza, né? O jogo errou nisso Isso é um erro A equipe fez besteira Sei lá Vou pegar um exemplo Que teve desenvolvedores Criticando ali O jogo Falando dos problemas Outros defenderam Foi o Redfall Mas beleza Era um jogo que tinha problemas A culpa, claro Não é dos desenvolvedores Geralmente é de cima ali Mas teve problemas Quando você tem problemas Assim, beleza Você critica Deve ser criticado Nem que seja uma crítica construtiva Mas tu atacar Um menu inicial E com base nesse menu inicial Você Falar que o projeto É ruchado Pra mim é igual Signo isso aqui, velho Não tem nada a ver Não tem nada a ver Você quer basear o jogo pelo menu Você quer basear Como a pessoa é pelo signo, né? Signo só serve pra ver Qual a verdadeira que você é Mas enfim Então assim O bizarro é isso, né? Porque o cara também é desenvolvedor E aí, né? O Pete Hines Que também Ali ele trabalha Da Bethesda, né? Ele Chegou na internet, né? E falou, né? Ou então Em relação a resposta aí Né? Do Gramps Ou então As pessoas Fizeram o design do menu Da forma que eles queriam Esse foi O nosso menu por anos E foi uma das coisas Das primeiras coisas Que a gente fez no jogo Então Como que vai estar ruchado O negócio E foi uma das primeiras coisas Que eles fizeram, né? Ter uma opinião Ter uma opinião Essa coisa Questionar Se os desenvolvedores Ligam Porque você faz Isso diferente É altamente Não profissional Vindo de outro Desenvolvedor Da qual que eu desenvolvi Entre aspas Foi uma boa resposta Do Pete Hines Sobre essa opinião Porque realmente, cara Não fez o menor Sentido Tipo, não tem nada A ver uma coisa Com a outra, né? Se fosse um menu feio Sei lá Um menu feito no paint Tipo mineirinho Aí tudo bem Aí muda, né? Se não for Proposital Muda Mas, pô É um menu bem bonito Só é um menu Simples Minimalista, né? Isso não vai mudar Em nada A qualidade Se o jogo é bom Ou ruim, né? Nem só bom Mas isso não muda Em nada Você não tem como julgar Pelo menu Tenho certeza Que deve ter jogos Com menus muito bonitos E que são jogos Bem ruins, né? Só procurar aí Que vocês provavelmente Não vão demorar muito Para encontrar Mas, basicamente É isso aqui Essa reclamação gratuita Ao redor de Starfield Deixa para criticar o jogo Quando sair Se você não gostar de fato, né? Eu sei que tem muita gente Que já não gosta de Starfield Porque é Xbox, né? Aí, é Eu não consigo ser assim Eu basicamente Sou bem honesto comigo Eu não odeio um negócio Automaticamente Por ele ser de outra plataforma Eu não consigo ser assim, cara Mas tem gente Que já é assim E já não gosta Desde quando apareceu O Starfield Já não gostava do jogo Mesmo sem ter visto nada, né? É triste, né? Eu queria que todo mundo Pudesse testar esses jogos aí Em vez de ficar de briguinha Mas, é a vida, né? É a vida E, vamos lá Vamos falar agora Dos vazamentos De Starfield, né? Cara Um cara aí na internet Ele conseguiu Pegar o jogo antes É... Ele... Não sei se ele é Algum contato com alguma distribuidora Não sei Ele pegou a mídia física do jogo antes E decidiu simplesmente postar 40 minutos iniciais De Starfield na internet O cara não tá nem aí, né? Óbvio que Não vai ter nada aqui Porque eu não posso mostrar Mas Só quero dar uma opinião aqui Cara Vendo ali inicialmente É que a gente não consegue ver muita coisa, né? A estrutura do jogo É muito parecida com o início dos jogos de Fallout Skyrim Tá? Vocês Quem jogou E quando vocês forem jogar Vocês vão entender Não vou entrar em muitos detalhes E dá pra ver um pouquinho do combate O combate parece estar bem ok Funcionando direitinho ali A inteligência artificial dos inimigos Eu confesso Não me parece muito boa Mas, em geral Assim, o jogo funciona Né? É direitinho O combate parece fluido É porque o cara que jogando também O cara é muito meme jogando Esse cara Engraçado Mas, quando a gente aprender Pular e tal Que a gente vê nos trailers ali O cara pulando E tirando e tal Parece que é uma gameplay Bem feitinha ali E não tá muito diferente A princípio do que a gente viu Pelo menos vendo esses 40 minutos aí Tá? Só uma coisa É que quando eu for jogar Eu acho que eu vou explorar Em terceira pessoa E vou jogar em primeira pessoa A parte do combate Né? Se eu for utilizar uma armística Eu não sei se eu vou Querer utilizar Armas melee Por exemplo Mais pra frente do jogo Aí talvez eu mude Pra ver como é que é Né? Mas a movimentação do personagem Me parece melhor Do que Fallout Skyrim Por exemplo Em terceira pessoa Mas não é algo incrível Assim Então talvez o combate Eu acho que ainda vou jogar em primeira Mas eu preciso pegar o jogo Nas minhas mãos Para poder testar E tirar minhas próprias dúvidas Mas uma coisa Que a gente pode observar É que o jogo parece Tá bem fluidinho Assim Rodando fixo Em 30 Não houve quedas Não houve problemas Teve situações Ali de combate Nesse vazamento Com Tipo Muitas partículas E coisas acontecendo Na tela E o jogo conseguiu Se manter constante Então A princípio Me parece Tudo ok Tudo certo Aqui Né? Esses 30 fps Pelo menos Não chega a 60 Mas esses 30 fps Vai se manter Aí nos consoles É o que a gente espera E é o que a gente pôde ver Mas eu fiquei bem animadinho Eu quero jogar muito Starfield Cara E assim Vendo isso aqui Só reforçou Né? Que o Starfield É basicamente O sucessor espiritual Dos jogos da Bethesda Assim, né? Mesma linha É um Você pode Se quiser Você pode falar Skyrim do espaço Pode falar Starfield Fallout Mais futurista Mais NASA Mais do espaço Pode também Porque o Starfield Segue a mesma estrutura Desses jogos Né? Com mais anos ali Né? De tecnologia Gráficos e tal Isso é bom, tá? Do meu ponto de vista Claro Então Tô animado Pra jogar Starfield E torcer pro jogo Ser bacanudo Porque eu curto muito Os RPGsão da Bethesda E tomara que seja bom Mas é isso Meus queridos Que eu queria conversar com vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau 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 Tchau